Olá, aqui é o Victor Palandri e vamos analisar agora a creatina da BodyShape. Então a gente tem aqui no site da Shopee, tamanho 90, 150, 300 gramas, cada um com a sua variação de preço que vai de R$ 22 a R$ 44. Só que, vamos lá, vamos abrir a tabela, isso é importante você fazer sempre que comprar um suplemento. Então, olha só, a porção da creatina da BodyShape é de 6 gramas, sendo que apenas 3 gramas é creatina. Ou seja, eles misturam a creatina com uma autodextrina, olha só aqui, né, com, cadê? Não fala aqui os ingredientes, acho que embaixo fala aqui, ó, ingredientes. Creatina micronizada, monoidratada com uma autodextrina, olha só. Então, o que isso reflete? Eles colocam açúcar aqui, né, carboidrato junto, porque muita gente fala que melhora a absorção da creatina e tal, só que eu não gosto, eu prefiro comprar creatina pura mesmo, porque assim o pote rende mais, saca só. Você tem que tomar 6 gramas por dia, o dobro do que você tomaria se fosse só creatina. Você tem que tomar 3 gramas a mais só por causa do carbo, além de ter as calorias aí. Então, por exemplo, um tamanho de 90 gramas, tomando 6 gramas por dia, vai durar 15 dias. Sendo que se fosse 3 gramas de creatina pura, duraria um mês. Então você tem aí metade do tempo, né, por conta dela vir misturado com carboidrato, tá bom? Aí é legal você pesar se realmente compensa, se o custo-benefício é tão bom assim, pra você comprar uma creatina que venha com mistura, ok? E aí, se você quiser conhecer outras análises de outras marcas aqui no canal, você pode estar dando uma olhada, tem das marcas mais famosas brasileiras, marcas estrangeiras, importadas, tem de tudo aí pra você fazer a melhor escolha pra sua saúde e pro seu bolso. Combinado? Então é isso, um forte abraço, muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.